Boa tarde a todos. Obrigado por terem vindo. É um prazer ver esta sala cheia. Espero que nos traga sorte este envolvimento tão forte que temos. Antes de mais, só este atraso ficou a dever-se só a uma questão que nós tivemos que tratar com a CAF nos aspectos mais burocráticos por causa da inscrição de uns jogadores. E estivemos à espera da resposta. Mas pronto, cá estamos agora prontos para a conferência. Parabéns. Temos estes 27 jogadores. Iremos começar o nosso estágio de preparação no dia 2 de janeiro. Esta primeira semana, que irá durar até o dia 7, com um jogo contra a Tanzânia. Vai realizar-se, este estágio vai realizar-se na nova capital. Iremos lá ficar concentrados no hotel e iremos treinar também lá. O jogo de sete, depois do jogo de sete, iremos fazer uma pausa de um dia para os jogadores estarem com as suas famílias. E no dia 9, vamos viajar para a costa do Merfim. E no dia 9, vamos viajar para o dia 11 de janeiro. E no dia 9, vamos viajar para o dia 11 de janeiro. A questão do Abdelha Saeed Gosto muito dele enquanto jogador E enquanto profissional Quando coloquei no 55 Foi para não perder a possibilidade De pensar até o limite Queria ter um jogador desta capacidade Dentro das opções para eu pensar O Abdelha Saeed teve uma disponibilidade tremenda Adorei Adoro enquanto jogador Entendi Mesmo mais no final Na construção do grupo Optei por outro jogador Mas a escolha foi para eu estar de consciência tranquila Que vou tentar o Abdelha Saeed Vou tentar ver se ele está disponível para a seleção E não quero fechar esta porta E pus dentro do 75 Qual era a outra questão? Não tive nenhuma posição muito complicada Aquilo que quis fazer foi ter a consciência tranquila Até ao limite Que escolhi os jogadores Que eu entendi Que nós entendíamos Nós equipa técnica Que era importante para montarmos A equipa para uma competição desta natureza E como eu vos digo Eu gosto de pensar até o último instante Em todas as possibilidades que podem haver Mas estou muito contente E confiante Em todas as posições E nos jogadores que escolhemos Em relação ao Chaat Ainda vai fazer alguns exames E não senti que tivesse preparado Ou pronto Para ser chamado agora à seleção Ainda tem que fazer A lesão não está curada E a decisão deve ser tomada Hoje de manhã e ontem à noite E portanto Como temos também jogadores Naquela posição São decisões que nós temos de tomar E não havia mais tempo Para decidir Esperar O que é que poderia fazer Não quer alterar Não quer alterar O grupo de jogadores Em relação ao Ahmed Chanovi Pronto É aquilo que eu vos digo Acho que é um guarda-redes Que tem qualidade E que a opção É a minha escolha É a dos que eu mais gosto E o maior elogio que eu posso dar É estes quatro guarda-redes É que se eu tiver que os meter No próximo jogo Qualquer deles Não tenho qualquer problema Com que nenhum deles Estiverem aptos E o Ahmed Chanovi Estará pronto No final da primeira semana De trabalho Onde estamos que já está pronto Para... Onde está Onde está Onde está Obrigado.